Salve, salve amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está no Sperban Towns Começando hoje pra vocês nessa sexta-feira linda Sexta-feira aí que já começa o clima do final de semana Você já vai ficando animado pra curtir o sábado e o domingo Bascagadas pra vocês, sobe vinheta e vamos embora Primeiro vídeo pra vocês, aqui vem do Toronto Raptors Uma bela de uma bolada do Demar de Rose no Patrick Patterson Dá uma olhada Agora o Golden States com o Javalo Magui Não adianta, muda de time, mas é o mesmo de sempre Dá uma olhada Temos uma cena agora do Milwaukee Bucks Jason Terry pedindo pra torcida vai ao juiz Que marcou uma faltinha lá, bem mais ou menos E ele aponta pro juiz e manda a galera vai ao Vai esse filho da mãe aqui, cara Agora temos aqui um bloco do Whiteside Lá o pivô do Miami Heat Mas deram falta, ele também ficou putaço com o juiz, mano Ficou louco, se liga Agora pra descontrair um pouquinho a sua vida A sensualidade dos mascotes da NBA Temos agora uma bola de três do Atlanta Hawks Com o alemão Dennis Schroeder Exorcizando seu parceiro no banco, véi Se liga Mano, agora uma cena impressionante Uma jogada do Toronto Raptors Onde ele faz um hero step E dá uma triscada no olho ali do armador do Miami Heat O armador do Miami Heat, Gordon Dreddick Você acha que não foi nada, né? Dá uma olhada Agora vamos um lance do CJ McCollum Lá do Portland Fire Blazers Em cima do Leandrinho Não sei o que aconteceu ali, véi O Leandrinho caiu O CJ McCollum passou por cima Dá uma olhada Agora a invasão que teve lá do... No jogo do Houston Rockets contra o Cleveland Cavaliers E se liga, mano Richard Jefferson Ele pensou duas vezes ali E ia socar o cara, véi Mas aí ele, opa No meio do caminho ele é uma travada E decidiu deixar o cara fazer aquela babaquice Do Wayne Wade agora no momento James Harden Se liga Esse jogo estava tão bom do Boston Celtics contra o Chicago Bulls Que olha o tanto de erros que aconteceu aí, ó E pra piorar A galera do Boston estava tão envolvida no jogo Que os caras do banco estavam fazendo ola junto com a torcida, véi Que vergonha pro Bulls, hein? Que vergonha Agora o melhor lance da semana De Angela Russell Lá no Los Angeles Lakers Entristecendo os deuses do basquetebol Se liga Agora temos o Kawai Leonard mandando uma bola de três ali O Manu de Manobli nem acredita Mano, como o Kawai joga demais Agora temos os famosos jogando basquete Aqui primeiro o Justin Bieber Fazendo uma cena meio robótica ali Feio pra caralho E depois a Britney Spears Mandando umas cestinhas ali, ó Agora aqui um desafio, hein, mano Chris Paul fez uma jogadinha ali Aquecendo, brincando E aí depois veio o DeAndrea Jordan, mano Que lance bonito de ver do Gigantão, hein? Ha, ha Ah, mas aí depois desse desafio aí do Clippers Tem uma jogada aqui do Tem uma dunk aqui do Blake Griffin Que o Jamal Crawford já veio por trás ali Comemorando pra caralho Dá uma olhada Agora uma cena pra vocês aqui dos jogadores A mudança deles E o último deles é o The Burn Man Mano, esse maluco já teve várias faces na NBA Se liga Caraca, mano Agora aqui o mascote do Phoenix Suns Acho que o maluco tava chapado da cachaça ali Mano, saiu escorregando pra nem dar quadra No meio do jogo E pra não deixar por menos Lance Stephenson Lance Stephenson Eu não sei o nome desse filho da puta Não sei pronunciar O jogador do Minnesota Timberwolves Que se fazia igual ali, né, mano É sempre eles Clica no gostei aí, mano Clica no gostei que o vídeo tá da hora Novo na Superbantal Se inscreve aqui Redes sociais na descrição Facebook, Twitter e Instagram Loucos por Basquete Bom Nosso parceiro do Facebook Segundo a maior página do Brasil Também aqui nas descrições Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintal Próximo Pra hoje Pra nos Marte Get mushrooms Próximo Ling, ring, ring, ring Ring, ring, ring Bananaphone Ding dong, ding, dong Ding, dong, ding Donanaphone It grows in bunches I've got